Ele me abraçou com os dois braços. Jesus te abraçou com os dois braços? Ele me abraçou com os dois braços. Me abraçou assim. Ele me abraçou. Ele é lindo. Jesus é lindo, lindo. Não dá pra explicar a beleza que envolve Ele. Que é uma beleza misturada com poder, com amor, com salvação. Com discernimento, com tudo. Então não dá pra explicar. Ele é lindo demais, Bente. Ele é lindo. Ele não pensei que pudesse existir uma coisa assim aparecendo no mundo. Ele não pensei. Ele é lindo demais, Jesus. Ele é lindo demais, Bente. Ele faz o que sai de dentro dele. É maravilhoso. Ele olha assim. Aquilo que sai de dentro dele e te alcança. É uma coisa que não dá pra contar. Não existe igual. Então não pode comparar a nada. A nada. Nada, nada. Mas, Jesus, é demais. Mas, Jesus, é demais. Muito demais. É demais. Obrigado, Jesus. Eu não mereço isso, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Mas, Ele é muito bom. Ele pega a menorzinha. Ele não vale nada. Ele vem e abraça. É bom demais, Bente. Peça pra Ele te abraçar. Peça, filhinho, peça. Diz que Ele vem. E Ele abraça. Você pediu? Você pediu? Eu pedi. Eu pedi. Pedi bem baixinho. Eu pedi. Olha, Jesus vem e me abraça. Eu tô tão sozinha. Ele me abraçou. Ele ficou, o coração me ligou. Ele ficou, ele ficou. Ele não vai embora depressa, não. Ele abraça e fica. Ficou comigo. Não posso falar, porque não dá. É além do que se pode imaginar. É além mesmo. É além. É além do céu azul. Ele tá sobre tudo. E Ele é tão bondoso que se incomoda. Uma pobrezinha qualquer. Ele se incomoda. E vem e abraça. E socorre. Quando ela tá aflitinha. Ele vem e socorre. Porque Ele sente o que a gente sente. Só Ele pode. O resto é resto. É resto. Só Jesus é tudo. Ele vai dentro da gente. E vem. E sobe água. E sobe e fala. E fala ainda. Eu te amo. Ele fala. O que é que pode? Como é que pode? A gente é um pozinho. Mas Ele é muito bom demais. É inexplicável. Não dá pra continuar falando. Nem pra explicar. Senão eu vou cair. Ai, Jesus querido. Como é bom. Como é bom. Eu te amo. Eu te amo.